Música Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje eu estou aqui em Chernobyl com o meu parceiro Raulzera que vai me ajudar Tamo junto, tamo aqui Olha aqui carai Deixa no macon Pra nem vir, aqui aqui corta a mão Hoje eu vou importar aqui uma série do canal dele que eu quero fazer há muito tempo Eu vou pegar esse pezinho aqui, vou subir nessa torre É bem pequena ela 30 metros Bem pequena, viu? E vou arremessar esse peso, a nossa querida gravidade vai nos ajudar a acelerar ele a altíssima velocidade E vamos quebrar todas essas coisas aqui Micro-ondas, televisão, rádio, melancia Tem um coco ali que vai ser meio difícil de acertar É que o coco é desse tamanho, o peso é o mesmo tamanho do coco Se ele descer bem retinho, tiver fácil, a gente acerta Vou subir lá, vamos subir o peso Raulzera vai me ajudar a manusear a câmera lenta aqui embaixo Hoje eu que vou ficar na câmera lenta Se ficar ruim a culpa foi minha, tá gente? O Raulzera aprendeu já, foi de aprendiz, agora ele já está contratado Nosso cameraman B aqui Ele vai esse chapéuzinho aqui do Donk É porque o calão Vocês já estão vendo que eu já estou parecendo um boto cor de rosa Que a gente já começou a gravar hoje de manhã Uma série de vídeos, uma sequência doa Estamos de volta a milhão Esse vídeo vai ficar legal, hein? Se a gente conseguir acertar Não, a gente vai, não tem si aqui nesse carro Acabamos de gravar um vídeo pro Raulzera Fazendo o oposto, tacando várias coisas lá de cima Ficou muito louco Tacou uma caixa de isqueira ali, meu Explodiu tudo Acabando de assistir esse vídeo, vai lá conferir Tá sensacional Vamos lá rapaziada, posicionamos aqui Fizemos um X, colocou uma melancia Vou ter que ser preciso pra acertar esse pezinho Exatamente na melancia Ó como é que é a inteligência aqui Que o Raulzera já desenvolveu pra gente Já pegamos o sistema a mão com açúcar Tem a corda Puxa o pezinho lá pra cima O negócio é brazuca, irmão Tem uns caras na Austrália que fazem esses vídeos lá Num lugar feito pra estudar a gravidade Lançar as coisas Sobe com escadinha Aqui não, é caixa d'água É assim, ó Puxa na mão, na corda Volta aqui, ó Acabou Isso aqui é o jeito pedreiro de ser Isso aqui é só pra vocês verem o trabalho que vai dar pra fazer esse vídeo Cada lançamento que a gente for fazer Vai ter que puxar É uma série de costas lá Ele tá pesado ainda, irmão? Pesado pra porra O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink A Bang é uma marca de bebidas energéticas americana E eles fazem esse energético aqui Que além de ser uma delícia Tem zero calorias Zero açúcar Zero corante Zero carboidratos E além de tudo ainda tem aqui, ó Uma super creatina pra te deixar monstrão Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo Por patrocinar esse canal Acesse o site da Bang e adquira 25% de desconto Com esse meu código que tá aparecendo na tela E tá aqui na descrição também Tamo junto, Bang E agora, bora pro vídeo O Barone tá lá em cima, rapaziada Já tá na metade da caixa d'água Já faz um mês que ele começou a subir Ele pensou que era pequeno, mas é alto, gente São 30 metros de altura Fala que o bagulho é pesado Nossa, do lado Foi bem onde eu tinha colocado antes, né, cabeçalho Olha, caiu do lado Vou pôr ela aqui, ó Fez até um buraco Olha lá, aqui é multitarefa Já toma um bronze Já aproveita uma vista Já grava e já treina Já puxa A remada aqui, ó Pode ir Acertei Vai, moleque Acertei Nossa Vai, moleque Acertou Não foi em cheio, mas pegamos Pegou, pegou de canto Ó, rapaziada Eu falei pro Raul pra gente priorizar os objetos grandes Estamos no final da tarde agora O sol tá começando a sair ali do ponto Então é isso Agora a gente já vai pra televisão Vai Vai lá, hein Tem que acertar Bateu no ferro ali, ó E caiu aqui do lado dela, velho Do lado Lembrando, pessoal Jamais tentem fazer isso na casa de vocês Essa caixa d'água aqui, ó Tem essa proteção Que dá uma segurança pra gente Mas de qualquer forma Isso não deixa de ser perigoso Nós somos maiores de idade Portanto, jamais tente fazer isso na sua casa Jamais tente reproduzir Qualquer coisa que você assiste nesses vídeos Apenas assista a gente fazendo Pra puro entretenimento E não tente fazer isso Você entendeu, velho? Ó o crossfit raiz aqui, ó Puxando o peso na caixa d'água Vai É, rapaziada Rapidamente Já tá virando o fit mais trabalhoso e difícil Que eu já fiz Não, zoeira A gente já fez Coisa complicada nesse canal, hein Foi Puta merda Tô me irritando com essa televisão Ó, peso Tá arregaçando o chão lá Tá inteiro Acerta, pelo amor de Deus Errou de novo Mais uma vez Mais uma vez Mais lá pras 27 braçadas Foi Agora Solta um aleluia aí, editor Olha isso aqui, velho Regaçou ela, mano Eita, nem vou mexer muito nesse pó aqui Que, você sabe, faz mal pra saúde Essa câmera lenta tá com 9% de bateria Agora o micro-ondas Ah, moleque Agora já era De primeira Foi certinho Eita, peste Regação foi tudo Isso arrebentou completamente o micro-ondas Tô curioso pra ver como é que ficou isso na câmera lenta E agora a gente tá com 7% da super câmera lenta A gente já gravou vários vídeos hoje Vamos lá pro Rauser a colocar tudo que sobrou ali Melancia, coco, rádio Alguma coisa a gente vai acertar Então Tem pelo menos mais uns dois arremessos aí Umas duas margens de câmera lenta Eu acho que eu nunca mais vou fazer academia Eu só vou gravar vídeo de caixa d'água aqui Ah, dá pra ver aqui, ó Tá crescendo o músculo aqui Tá saindo da jaula, moça Foi Vai, moleque Strike Vamos ver se a gente consegue pegar o rádio A câmera deve estar com 0% Pegou, pegou Pegou Olha como é que ficou o som, rapaziada Pegou de fina aqui, ó Estraçalhou só um lado dele, mano Que da hora, véi Ficou muito top A gente nem conseguiu fazer nada com coco Vamos levar pra casa e tomar uma água Bom, não dá tempo de pegar mais uma câmera lenta Vou pegar um dia aqui depois do meu crossfit Mas vamos descer e ver como é que ficaram as coisas Nem deu tempo do Raul ver Analisar lá embaixo como é que foi Ó, merecido aqui A gente não desperdiça nada Dobre a menaceia pra consumir Olha só que louco Olha o chão Que arrancou do chão aqui Nenhuma coisa que você jogou tinha feito isso, né? Não, não Nem a bola que eu joguei Essa bolinha é nervosa Pesada E olha só que da hora o rádio Só metade dele lascou O Raul tava comentando aqui Deve ter ficado muito louco na câmera lenta O micro-ondas Pegou em cheio o micro-ondas Cadê o micro-ondas? Tá ali, ó Tá ele aí, a TV aí Caralho, parece que foi atropelado por um trator Foi só um pezinho de 10 quilos Nossa, olha isso Ele caiu exatamente no meio Nossa, a TV pegou aqui, né? Olha o vidro É, pegou aqui no canto Olha o buraco que ele fez ali Nossa, parece que passou um trator Eu nem mexer ele Porque esse vidro aí tá aqui Bom, como de tradição Pra quem chega aqui até o final do vídeo Vamos fazer umas cenas extras agora Vamos pegar com a câmera lenta do celular Mas vamos terminar de dar um talento aqui Nas coisas que ficaram em tiro Vamos lá pra nossa cena extra Agora vai ser manualmente isso aqui Será que pegou? Se não pegou, lascou tudo A gente até tentou Esse super slow aqui Pegar mil frames por segundo Só que ele só filma a ponto oito segundos E não é igual a câmera lenta Quando você para Ele pega os oito segundos anteriores E aí ele tem um sensor aqui Que era pra ter funcionado Ah, tinha que ter apertado o antes A gente vacilou Apagar a cera Será que pegou? Agora foi Eu tirei até o pé do meio Isso é louco Eu tirei até a câmera Que eu pensei que ia vir na minha canela Deve ter voado 360 graus Deve ter ficado muito louco Nossa Nossa, mano Que pancada Imagem top Bom, acho que é isso Sobrou mais alguma coisa Pra gente se traquinar Finalizado Cena extra Pra quem fica aqui até o final Esquece de conferir o canal do Halzeira Tem vários desses vídeos Tocando coisa lá de cima A gente gravou Bastante Mais um hoje filmando Ele tacou o copo, isqueiro Tudo em super câmera lenta Ficou bem legal E tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau